O Saber Direito desta semana é sobre Direito Penal. As aulas explicam o Direito Penal contemporâneo, os princípios constitucionais, os crimes sexuais, as novidades legislativas e muito mais. O curso é com o professor Vitor Minervino. Olá, aqui quem fala é Vitor Minervino Quintieri. Vimos nas aulas passadas diversos temas sobre teoria do crime. Na aula 1, trabalhamos a relação, a interconexão entre direito e sociedade, direito como pressuposto da sociedade e vice-versa. Na aula de número 2, analisamos as fontes do Direito Penal. Fora isso, foram analisados princípios do direito penal, em especial questões jurisprudenciais, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, vimos formas de interpretação do direito penal. Vimos, além disso, a eficácia da lei penal no estrangeiro. Vimos lei penal no tempo, lei penal no espaço, entre outros temas. E a pergunta que você agora se faz. Mas, professor, a gente vai ver algum outro aspecto ainda de teoria do crime? Ou, nessa aula, que é a última aula do curso, começaremos a ver os aspectos relativos às alterações no Código Penal. Certamente que, na aula de hoje, será feito um apanhado das principais novidades legislativas, com enfoque na Lei 13.718, de 2018. E, diante deste apanhado de novidades legislativas, existiram muitas alterações no Código Penal. Mas, mais do que citar essas alterações legislativas, faremos um paralelo justamente com institutos que vimos ao longo do curso. Por exemplo, Novato Legis e Impejos, vimos isso quando tratamos de princípios, quando tratamos da irretroatividade ou não da lei penal, seja benéfica, seja não benéfica. Então, dando início, uma primeira novidade em relação à Lei 13.718, de 2018, diz respeito à inserção no Código Penal do chamado crime de importunação sexual. Importunação sexual. Mas, professor, no que consiste essa conduta? No que consiste esse crime previsto agora no artigo 215-A do Código Penal? Para que a gente possa ter uma noção completa do que significa este delito, qual é a abrangência, qual é a conduta aqui analisada e, consequentemente, punida, farei a leitura breve do próprio dispositivo. E aqui já dou uma dica. Enquanto vou falando, é importante que você, aluno, que você, aluna, acompanhe a aula com esses dispositivos. Abra a Lei 13.718, enquanto vou falando, vá acompanhando no seu dispositivo, seja no celular, seja no computador, ok? Então, vamos lá, para a leitura do artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Pessoal, diante desta leitura, é possível identificarmos alguns elementos deste crime. O primeiro deles é justamente o agente, que pode ser tanto homem como mulher. O segundo elemento, o agente, ele pratica contra a vítima, que igualmente pode ser homem ou mulher. E aqui um breve parêntese. A partir do momento que qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode sofrer a conduta, na doutrina temos a seguinte classificação. É um chamado, o artigo 215-A, de crime bi-comum. Qualquer agente pode cometer, qualquer agente pode sofrer a conduta descrita no tipo penal. Voltando aos elementos, o agente que pratica contra a vítima, ato libidinoso, mas não é simplesmente a prática deste ato libidinoso. É necessário que exista um objetivo. Professor, objetivo? Como assim? Objetivo específico, e lemos agora há pouco, que é o de satisfazer a própria lasciva, veremos daqui a pouco no que consiste esse conceito, lasciva, própria lasciva ou lasciva de terceiros. Então, esse é o objetivo que norteia o agente, seja em benefício próprio ou até mesmo de outras pessoas. E aqui, um primeiro questionamento. Antes de falarmos de lasciva, o que significa algo que é muito difundido, até mesmo em novelas, chegam a ser citados, nas mesas de conversa, no noticiário. O que seria, o que significaria, professor, o chamado ato libidinoso? O que significa, professor, ato libidinoso? O ato libidinoso, de maneira objetiva, é todo aquele ato, mas cuidado, de cunho sexual capaz de gerar no agente delitivo, naquele que comete a conduta, a satisfação dos seus desejos sexuais. Então, fragmentando o conceito, não é todo qualquer ato do mundo contemporâneo, não. É um ato de cunho sexual, capaz de conferir àquele que o pratica um determinado, a realização de um determinado desejo sexual. Então, o conceito de ato libidinoso é justamente esse. Um outro questionamento que acaba surgindo da leitura deste artigo, o 215-A, que trata sobre o crime de importunação sexual, diz respeito à lascivia, lasciviar. Eita, professor, que termo diferente, lascivia? Ato libidinoso eu já ouvi falar muitas vezes. Agora, lascivia, o que é essa lascivia? O que significa? Qual o... Não saberia, se tivesse descontextualizado, o seu significado. Lascivia nada mais é do que o seu prazer, é o seu prazer carnal aqui para fins teóricos, para fins acadêmicos. É o prazer carnal que a pessoa possui ao praticar determinado crime sexual. Perceba aqui que é um sinônimo, uma expressão que pode ser usada, por exemplo, é o termo luxúria. Lembra? Lá dos pecados capitais, o significado de luxúria é equiparável, sim, ao sentido, ao significado de lasciviar. Ok? Ok. Vimos os elementos do artigo 215-A, fizemos a sua leitura, explicamos no que que consistiria o termo ato libidinoso, de um lado, lascivia, de outro. Vamos agora para a reflexão sobre um determinado exemplo, trazido dentre outros por Márcio André e outros doutrinadores. Ok? Qual que é esse exemplo, professor? Observem. Dentro de um ônibus, determinado homem pratica a automasturbação e acaba ejaculando nas costas de uma passageira que está sentada à sua frente. Esse é o exemplo. A pergunta é, professor, como é que era o contexto punitivo antes do advento da Lei 13.718 e como é que era o contexto punitivo, como é que é, melhor dizendo, como passa a ser o contexto punitivo após o advento da Lei 13.718? Pois bem, separaremos aqui a resposta em dois momentos. primeiro, antes da Lei 13.718, em que você não tinha a disposição expressa relativa ao artigo 215-A. Antes do advento da norma, existia a aplicabilidade de um artigo da Lei de Contravenções Penais. Em síntese, a pessoa que praticava essa conduta não é que não existiria pena ou punição possível, mas responderia pelo artigo, mais especificamente, artigo 61 da Lei de Contravenções, cuja leitura se faz necessária. O que diz o artigo 61 da Lei de Contravenções? Artigo 61. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Observem a pena. Multa de R$ 200 mil a dois contos de réis. Observem que, neste contexto, antes da Lei 13.718, não era possível, por exemplo, a punição da pessoa por um artigo que é, por um crime que é bem difundido e popular nos noticiários, no dia a dia. Infelizmente, o Brasil tem estatísticas ruins quanto à incidência, que é o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Mas, professor, por que não seria possível, neste nosso exemplo, o enquadramento no crime de estupro? Ora, o artigo 213, ele exige, para sua configuração, ou seja, como elementar do tipo, a existência, um, de violência ou, dois, de grave ameaça. Não é, portanto, a hipótese aqui analisada. Logo, essas elementares do tipo, responsáveis pela composição da chamada tipicidade, não se fazem presente. Uma outra dúvida que poderia surgir é a seguinte. Professor, tudo bem. Entendi que o artigo 213 do Código Penal, que trata sobre o crime de estupro, não seria aplicável, ok. Mas tem um outro artigo, que é o 215, que trata da violação sexual mediante fraude. Não existe, professor? Existe. De fato, existe. Segunda pergunta, professor. Seria aplicável? Seria aplicável esse artigo? Ou realmente a gente aplicaria o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais? Percebam o seguinte. O ato libidinoso, e aqui é importante ressaltar, o ato libidinoso, ele não foi praticado, no caso, com a vítima. Voltemos ao exemplo. Uma pessoa que pratica automasturbação em um ônibus, ele praticou o ato isoladamente. Lógico que o reflexo deste ato praticado gera, gerou efeitos na vítima. Agora, o ato sexual em si foi praticado sozinho. Então, por isso que o crime de violação mediante fraude não é aplicável, ok? Não era aplicável aqui neste caso. Perfeito. Professor, saímos então, retomando aqui a linha de raciocínio, saímos do contexto existente antes da Lei 13.718 de 2018. Vimos que o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais seria o aplicável e vimos que tanto estupro, o artigo 213, como a violação sexual mediante fraude, 215, não seriam aplicáveis. Vamos agora para o contexto pós-lei 13.718 de 2018, que é o seguinte. Agora, com o advento deste artigo que acabamos de ler, 215-A, que trata do crime de importunação sexual, houve, na verdade, a revogação, é possível concluirmos que houve a revogação da descrição da contravenção penal disposta no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que igualmente fizemos aqui a leitura. Um outro ponto que eu já destaco de plano e que será objeto da aula de hoje, mas já para que vocês comecem a ficar com esse, vamos brincar aqui, esse alerta na cabeça. Relembrando, e aí vocês em casa, utilizando os respectivos materiais de apoio, observem que a pena do artigo 61 da Lei de Contravenções então vigente, a pena é muito menor se compararmos com a pena do crime do 215-A do Código Penal, que surgiu justamente agora em 2018. Então já fiquem com isso em mente, ok? Ok, professor, entendi essa primeira novidade legislativa, entendemos e fizemos a leitura do artigo 215, fizemos a leitura do contexto antes e pós, nessa reforma legislativa, essa alteração, melhor dizendo, legislativa. Agora é importante nós trabalharmos a classificação deste crime, que é justamente do artigo 215-A do Código Penal, ok? Estamos aqui falando sobre importunação sexual. Primeira classificação, bens jurídicos. Vimos, inclusive em aulas anteriores, classificação dos bens jurídicos, possibilidade de que o direito penal tutele bens jurídicos coletivos. Vimos a questão da espiritualização ou dinamização do bem jurídico, que é uma teoria que critica justamente essa tutela coletiva, tá? Apenas fazendo um apanhado daquilo que foi visto e associado aqui à classificação. Não só a esse crime, como a outros crimes, nós trataremos da classificação e dentro de classificação existe justamente o bem jurídico. Retomemos para a análise do 215-A do Código Penal. Afinal, qual que é o bem jurídico tutelado? O que que o direito penal, a partir do advento desta norma, pretende proteger? Vimos que a atividade legislativa, por parte da União, ela tem o objetivo, prevenir crimes e repreender aqueles que aconteçam. Ok. Mas qual que é o bem jurídico aqui tutelado? Ora, o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual. A partir do momento que alguém importuna outrem e comete as elementares do tipo previstas no 215-A, aquele que sofre ou aquela que sofre a importunação sexual tem restringido a sua liberdade sexual, de simplesmente não praticar ou de não participar de atos desta natureza. Liberdade sexual, uma das milhares de derivações do direito fundamental à liberdade. Esse direito previsto, entre outros, no artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal. Perceba a conexão, o diálogo que Código Penal e Constituição Federal de 1988 fazem. Não à toa, a liberdade sexual, ela é protegida dentro desta lógica de direitos fundamentais no sistema brasileiro, também objeto das aulas passadas. Ok? Ok. Quanto ao sujeito ativo e passivo, já adiantei a classificação. É o chamado crime bi-comum. Qualquer pessoa pode agir, homem ou mulher, qualquer pessoa pode sofrer a conduta, homem ou mulher. Crimes bi-comuns. É um crime, é um exemplo do chamado crime bi-comum. Ok. Pessoal, uma outra pergunta, dentro dessa reflexão que estamos fazendo, que estamos iniciando a respeito do artigo 215-A do Código Penal, crime de importunação sexual. Professor, se a vítima for menor de 14 anos, se a vítima, homem ou mulher, for menor de 14 anos, são pessoas consideradas legalmente como vulneráveis. Veremos algumas novidades relativas a estupro, devunerável, etc. Mas, por enquanto, o que acontece? Vai responder também, então, pelo 215-A, certo? Errado. Não vai responder pelo 215-A. Existe um dispositivo específico e dentro de conflito de normas, visto também no curso, é possível concluir que se temos uma disposição específica, especial, ela prevalece sobre a geral. No Código Penal, nós temos que é o artigo 218-A, 218-A do Código Penal, que vai tratar da satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Ok? Então, a gente aqui não vai responder pelo 215, e sim pelo 218-A. Respondida essa pergunta, vamos para uma próxima pergunta, que é a seguinte, observe. O sujeito passivo no crime precisa ser uma pessoa específica? Vocês certamente já devem ter ouvido falar de crimes como, por exemplo, o chamado ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal. Cuidado! Aqui, na importunação sexual, prevista no artigo 215-A, a vítima deve ser especifica. Repetindo, a vítima deve ser especifica. Em contraponto, e aqui já trazendo um primeiro aspecto diferenciador entre o 215-A e o 233, importunação sexual e ato obsceno, respectivamente. No ato obsceno, não é necessário que haja vítima ou vítimas determinadas. Então, já é um primeiro traço diferenciador. Aproveitando o ensejo, mas antes disso, duas observações importantes. O direito penal, ele parte de uma regra de que a modalidade culposa do delito deve estar expressamente prevista. Se assim não tiver, não é admissível, portanto, a sua aplicabilidade. Na leitura do artigo 215-A, em nenhum momento os senhores, ao me ouvirem ou ao consultar o material de vocês, o artigo 215-A, visualizou qualquer modalidade culposa. Logo, não é cabível essa modalidade de crime no 215-A. Diferentemente, por exemplo, e abram, se tiverem à disposição, esse material. O artigo 121 do Código Penal, que vai tratar do crime de homicídio. Lá é plenamente possível a existência, a ocorrência, melhor dizendo, do chamado homicídio culposo, quando a gente age com imprudência, negligência ou imperícia e acaba praticando o resultado de matar alguém. Pena diferente da modalidade dolosa. Mais do que isso? O elemento subjetivo, portanto, é o dolo. Uma outra questão importante de ser tratada diz respeito à tentativa. Afinal, a importunação sexual neste crime, neste contexto fático, é possível a tentativa? Por ser um chamado crime plurisubsistente, a tentativa é, sim, possível em tese. Professor, você usou uma expressão aqui, tem como relembrar? Até aproveitando o tema intercrímenes, o objetivo do curso, que são aspectos contemporâneos de teoria do crime, sem problema, crimes plurisubsistentes. Eu consigo, dentro do intercrímenes, que nada mais é do que a concatenação de atos praticados até a consumação do delito, eu consigo fracionar este intercrímenes. Imaginemos uma régua com marcações, eu consigo fracionar, consigo dividir este intercrímenes. Então, o crime do 215A, ele é um chamado crime plurisubsistente, ele é assim classificado. Ok? Feitas essas observações, devo acrescentar mais uma, que é a diferença entre importunação sexual, artigo 215A, e ato obsceno. Mais do que isso, complementar aquela primeira diferença já vista, ok? Relembrando, no crime de importunação sexual, vítimas determinadas, isso é necessário. No ato obsceno, não, não são necessárias vítimas determinadas, ok? Para que se configure o delito do 233. Mas mais do que isso, na importunação sexual do 215A, a conduta não precisa ter sido praticada em lugar público. Não é necessário que seja praticada em lugar público para que você tenha esse delito. Até porque, sobre crimes sexuais, é importante destacar que muitas vezes são chamados, ocorrem, são classificados como crimes às escondidas. Muito provavelmente, o enredo de um cometimento delitivo relacionado a crimes sexuais se dá em ambientes mais íntimos, em ambientes não abertos, não expostos ao público. Então, seria incoerente você fazer essa exigência de que a importunação sexual se desse apenas em lugar público, sob pena de ineficácia, ineficiência do sistema punitivo. Já no ato obsceno, professor, como é que funciona? Entendi que na importunação sexual você não tem a necessidade de ocorrer em um lugar público, pode ser um lugar não aberto ao público. Já no ato obsceno, ao contrário. Já no ato obsceno, é necessário que o ato tenha se praticado em lugar público ou, de acordo com a doutrina, aberto ao público ou, pelo menos, exposto ao público. Percebam o cuidado do legislador aqui no 233 para resguardar de maneira mais eficiente possível a aplicação do respectivo dispositivo, no caso do artigo 233 do Código Penal. Uma última diferenciação entre o artigo 215-A, crime de importunação sexual, e o crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. O crime de importunação sexual, ele é um crime chamado de médio potencial ofensivo. Observemos aqui a pena que é, vamos reler a pena que lhe é aplicada. Reclusão de 1 a 5 anos, ok? Reclusão de 1 a 5 anos. Já o crime de ato obsceno, ele é o chamado crime de menor potencial ofensivo. A partir do momento, de maneira resumida, que um crime, ele tem o menor potencial ofensivo, o processamento é mais célebre, princípios da oralidade fazem parte, as punições não são tão rígidas. Concorda comigo que não faria sentido eu punir um ato obsceno da mesma forma que eu puno, por exemplo, o homicídio? Então, as punições são mais brandas, a possibilidade de implementação dos chamados institutos despenalizadores é muito maior nos crimes de menor potencial ofensivo. O processamento se dá em regra nos juizados especiais, cuja regulamentação se dá na Lei 9.099, por exemplo. Ok? Então, a série de diferenças são importantes. Aqui, neste momento, fazendo uma breve retrospectiva do que foi visto até agora, vimos o teor do artigo 215-A, vimos o contexto pré e pós-norma, fora, claro, a revisão de alguns temas que vimos ao longo das outras aulas, aulas de teoria do crime. Fora isso, vimos a diferença entre ato obsceno e o crime do 215-A, vimos classificações jurídicas desse delito, vimos, por exemplo, que o delito admite tentativo, em tese admite por ser plurisubsistente. Neste momento, eu gostaria de chamar a nossa primeira questão do quiz, que vai aparecer na tela. Letra B. E letra D. Por envolver valores fundamentais como intimidade, a ação penal relativa ao dele de importunação sexual é pública condicionada à representação. Letra A, letra B, letra C e letra D. De todas essas, a alternativa correta, adequada, é a letra C. Vimos agora, letra C, de casa. O crime de importunação sexual, em tese, ele admite tentativa, justamente por ser plurisubsistente. A letra D está equivocada, pois, diante das alterações, e falamos isso no início do curso, por conta das alterações legislativas, as ações penais que envolvam os chamados crimes sexuais, dentre os quais se acrescenta a importunação sexual, passam a ser ação penal pública incondicionada. Então, letra D está incorreta. Já em relação à letra A, aqui, na importunação sexual, você exige, sim, um elemento subjetivo especial. Na letra B, é justamente ao contrário. O crime de ato obsceno deve ser praticado em local público, ou exposto ao público, ou ainda aberto ao público. O crime de importunação sexual, não. Pode ser praticado perfeitamente em um crime aberto ao público, como pode ser praticado em um local não aberto ao público. Inclusive, essa é a regra dos crimes sexuais, crimes às escondidas. Ok? Ok. Dando aqui sequência à nossa aula, à nossa quinta e última aula, algo que quero destacar com vocês. E visto, né, tanto no iniciozinho, foi citado da aula, como agora, na questão. Ação penal. Ação penal. Fazendo aqui um paralelo, até por ser proposta deste curso, a ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada à representação. Uma das alterações que a lei 13.718 trouxe, diz respeito à natureza das ações penais descritas no capítulo 1 e 2 do Código Penal, relativo justamente a crimes sexuais. Depois, o legislador, né, tratou-se de uma vontade do legislador, converter, modificar a natureza desses crimes. Ele altera a regra geral que seria de que a ação penal fosse pública condicionada para, então, tratar de uma ação penal pública incondicionada. Professor, tudo bem. Eu entendi, né, que um contexto era utilizado de ação penal e agora é outro. Mas teria como o senhor falar rapidamente no que consiste, né, qual que é a diferença de ação penal pública condicionada para ação penal pública incondicionada? Ainda que de maneira abreviada. Claro, posso sim. Ação penal pública incondicionada. Nela, o titular da ação penal, o Ministério Público, age de ofício, não submete a qualquer condição pré-estabelecida por parte da vítima, como, por exemplo, a entrega de uma representação contra o autor do fato e, neste caso, o titular da ação penal pode, no decorrer das investigações, por exemplo, instaurar, requerer, melhor dizendo, novas diligências, pode requerer o arquivamento do feito ou, satisfeito com a investigação, ajuizar a ação penal. Já na ação penal pública condicionada representação, o titular da ação penal, o mesmo Ministério Público, seja federal, seja estadual, apenas poderá ajuizar a ação penal, ajuizar a popular e conhecida de todos, denúncia, se e somente se tiver ocorrido a representação da vítima. A representação, essa, na verdade, é como se fosse uma autorização para que as autoridades agissem. A representação, essa, que pode ser entregue, é importante que vocês saibam, tanto perante a autoridade policial, como perante a autoridade judiciária, o juiz, como também perante ao próprio Ministério Público. A pessoa entrega essa representação, narrando fatos, trazendo elementos de convicção e cabe ao membro do Ministério Público, após e apenas após a chegada dessa representação, atuar naquelas três esteiras. Ok? Ok. Dando sequência ao nosso estudo, importante destacar que, recentemente, agora, no final do mês, o STJ trouxe um importante julgado, já trazendo a Lei 215-A, mas aqui, em uma forma de, vimos isso, Novato Leges e Emelios. Por quê, professor? Como assim, Novato Leges e Emelios? Refresca, por favor, minha memória e depois, né, já, já, já nos explique esse julgado. Ora, Novato Leges e Emelios é uma nova lei que surge para melhorar a situação do acusado. O que o STJ decidiu aqui nesse caso? Ora, uma pessoa teria sido condenada pelo crime de estupro, a pena é mais grave, no decorrer processual, no decorrer do trâmite processual, seja na segunda instância, seja até mesmo chegando ao STJ, surge essa nova lei e, de acordo com casos concretos, a conduta do agente se amoldaria mais, na verdade, no crime do 215-A, cuja pena seria menor. Então, foi trabalhada a tese de que, olha, ocorreu aqui no caso Novato Leges e Emelios, a condenação permanece? Ok, mas a pena deve ser distinta, a pena deve ser diminuída, proporcionalmente. Temos aqui uma individualização já da pena do condenado. Então, é importante o julgado trazido aqui para vocês. O segundo tópico, o segundo tópico que eu gostaria de conversar é sobre a inclusão de um outro crime, de um outro delito. Vamos a ele rapidamente? É o crime chamado de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro devulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Foi um acréscimo feito ao Código Penal, dando origem ao chamado artigo 218-C. Primeiro, vamos entender a conduta do agente. E aqui a gente deve separar em dois flancos, em duas modalidades gerais. A primeira, o agente, ele oferece, disponibiliza ou até mesmo divulga de qualquer forma, e aqui um destaque, podendo ser de forma gratuita ou objetivando o lucro, por qualquer meio digital, físico, enfim, todo e qualquer meio possível de divulgação, de que a imagem, o vídeo, chegue a conhecimento de outras pessoas, pela internet ou fora dela. Essa é a raiz comum desse delito. Vamos agora aos flancos específicos. O primeiro flanco, a primeira possibilidade. O agente faz tudo isso de fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que contenha cena de estupro, cena de estupro de vulnerável, envolvendo pessoas do parágrafo primeiro do 217-A, ou de cena que faça apologia, leia-se, propaganda, propaganda ou induza a sua prática. Aqui, essa última hipótese, você está incentivando as pessoas a praticarem esse delito. Já o segundo flanco, é toda aquela ideia inicial. O agente oferece, disponibiliza, divulga por qualquer meio. Agora, aqui entra o seguinte, fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que contenha cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, aqui é uma outra parte. Olha, o agente pode responder se essa mídia disser respeito a estupro, é o primeiro flanco, como também cenas de nudez, pornografia em geral. Ele acaba respondendo. Mas o que isso? Nesse segundo flanco, sem que a pessoa ou as pessoas que estejam aparecendo na fotografia ou no vídeo tenham autorizado. Então, perceba aqui que a autorização da pessoa pode influir em uma punição ou não do agente que divulgou. Ok? Então, já é um primeiro ponto que eu chamo a atenção dos senhores, das senhoras. Dando continuidade. Aqui, uma pergunta que se faz necessária, foi trazida, por exemplo, pelo doutor Márcio, Márcio Alexandre. Que é o seguinte. Ora, e aquelas pessoas que recebem a fotografia? Aquelas pessoas que recebem o vídeo? Simplesmente recebeu o vídeo, simplesmente recebeu a fotografia, mas não praticou estupro, não divulgou, não fez nada, recebeu. Ela pratica esse crime? A resposta é não, não pratica esse crime. Ok? Não pratica. Mas, professor, por quê? Simplesmente porque o fato de você receber uma determinada mídia não torna por si só a sua conduta configurada ou colocada nas chamadas elementares do tipo que vimos agora há pouco deste artigo, o 218C. Então, não há que se falar em qualquer responsabilização neste contexto. Uma outra questão aqui. O agente, ele pode ter recebido essa mídia, ele pode ter recebido essa foto, ok? Ele pode ter recebido de maneira clandestina, fraudulenta ou não. Ele recebeu a foto com o consentimento, mas apenas para guardar para si a foto. E vai de maneira, aí sim, ilícita e divulga essa foto ou esse vídeo, ok? Então, são formas de cometimento deste artigo, o 218, letra C, ok? Então, é algo que eu quero que vocês tenham aqui em mente. Ok, respondida a essa pergunta, feito esse esclarecimento, em relação à seguinte expressão, né? Se o fato não constitui crime mais grave. Tanto nesse 218C como no 215A, temos aqui uma ideia de subsidiariedade. subsidiariedade, sendo possível que o titular da ação penal puna aquele agente por outras condutas delitivas, sejam aquelas previstas no Código Penal, sejam aquelas previstas em legislação penal extravagante. Tudo isso para dar uma maior individualização da conduta, uma maior individualização da pena, uma maior eficiência do sistema punitivo, ok? Em relação à classificação, bem jurídico, assim como 215A, o 218C vai tratar da liberdade sexual e aquela história do diálogo com a Constituição, aqui serve igualmente. Sujeitos, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ser vítima, igualmente um crime bi comum, ok? Agora, uma questão. Cuidado para não achar que o agente tem que divulgar e ao mesmo tempo ter praticado a cena de estupro ou de sexo, enfim. Não, é plenamente possível que um dos agentes tenha cometido estupro e um outro, o terceiro, que não tem nada a ver com aquela cena, vai divulgar de maneira ilícita, ok? Então, uma observação importante quanto à imputação. Não é necessário que a pessoa participe de tudo, ok? Se for, claro, o mesmo indivíduo, participou da cena de estupro, em seguida divulgou de maneira ilícita, é possível a acumulação de crimes, é possível o concurso, melhor dizendo, de crimes. Crimes de estupro com o 218C. Um cuidado aqui especial. Se o sujeito passivo é menor de idade, assim como vimos na lógica do 215A, aqui no 218C, podemos ter a incidência de dois artigos do ECA, 241 ou até mesmo 241A. Não há que se falar, quando a vítima é menor, na taxa de atividade, na imputação do delito do 218C, ok? Algo importante que o 218C faz menção, o chamado estupro de vulnerável. Pensa para que a gente relembre rapidamente. Professor, no que consiste o estupro de vulnerável? Primeiro, pessoas menores de 14 anos, ou, de acordo com a literalidade da lei, pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Aqui, portanto, na linha B, é possível que pessoas maiores de 18 anos sejam consideradas vulneráveis no caso concreto, gerando uma pena maior para o agente. Letra C. Pessoa que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Punição a título de dolo. Tentativa é admissível? Sim, é admissível. Ação penal pública incondicionada. Um tema muito importante que a gente deve tratar aqui, e dentro daquele objetivo da contemporaneidade de aspectos relativos à teoria do crime, temos uma Novato Les Impérios, que trata do chamado revenge porn, a vingança pornográfica, que é a pessoa acaba divulgando vídeos e fotos de um ex-companheiro, ex-companheira, ex-namorada, ex-namorada, com o intuito de se vingar. Isso é um exemplo. Ou, na verdade, não tiveram nenhuma relação prévia, afetiva, mas a pessoa de posse desse material divulga para constranger a vítima. E está aqui no parágrafo 1º do artigo 218c. A pena é aumentada de um terço a dois terços se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Ok? Então, é a disposição expressa do revenge porn. Parágrafo 2º. Aqui, nós trataremos de uma excludente de ilicitude. Observem o que o parágrafo 2º diz. Ora, não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput, do artigo, em publicação de natureza. 1, jornalística. 2, científica. 3, cultural. O 4, acadêmica. Com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada a sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, são hipóteses em que a pessoa não vai responder por crime. Até porque a nudez, ela é trabalhada, por exemplo, artisticamente. Por exemplo. Já pensou se tudo e todas as condutas de divulgação fossem equiparadas a crime? Não seria adequado. Então, o legislador, dando uma possibilidade de aplicação do direito penal, abre essa possibilidade de não ilicitude. Ok? Dando continuidade, eu gostaria aqui de chamar a segunda questão do quiz. Assinale a alternativa correta a respeito da Lei nº 13.718. Pessoal, da letra A, letra B, letra C e letra D, a resposta correta é a letra B, B de bola. E aqui vamos refutar as outras alternativas. A lei acrescentou sim tipos penais, já vimos dois, 215A e 218C. Em relação à letra C, a lei poderá ser aplicada a atos praticados antes da sua vigência? Não está totalmente correta, desde que seja para beneficiar. Ok? Então, cuidado com essa alternativa. Letra D, a referida lei é classificada como de caráter excepcional? Não, a vigência dela é contínua. Não há que se falar em lei de caráter excepcional. Temas esses vistos em sala de aula. Então, a alternativa correta é a letra B. A Lei nº 13.718 acrescentou, dentre outros, o crime de importunação sexual. Ok? Ok. Vamos agora para um terceiro tema que diz respeito a uma alteração no crime de estupro de vulnerável. A lei trouxe hipóteses, trouxe, na verdade, o enunciado de uma súmula do STJ que já existia. Súmula 593. Vou ler rapidamente. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante, ou seja, independentemente do eventual consentimento da vítima ou independentemente da sua experiência sexual anterior. Então, a lei, ela pega esse enunciado, essa ideia da súmula 593 do STJ e traz para o Código Penal. É muito comum, inclusive, a jurisprudência sumulada transformar-se em dispositivos legais. Ok? É até algo positivo que se aconteça. Uma quarta alteração destacada aqui pela doutrina é a chamada nova causa de aumento de pena para os estupros coletivo e corretivo. O artigo 226 do Código Penal, ele traz algumas causas de aumento. E a lei trouxe especificamente duas hipóteses, o chamado inciso 4º e o chamado inciso 4º. O inciso 4º vai falar, olha, aumenta-se a pena, vamos ler aqui, de um texto a dois textos, o crime é praticado mediante estupro coletivo, e aqui fala, mediante concurso de duas ou mais agentes, e o estupro corretivo, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Em relação a esse segundo aspecto, estupro corretivo, Rogério Sanches, e aqui eu abro aspas, fala de uma maneira muito contundente e muito adequada sobre no que que consistiria esse chamado estupro corretivo. Vamos a ele. Aspas. A majorante do estupro corretivo abrange, em regra, crimes contra mulheres, lésbicas, bissexuais e transexuais, no qual o abusador quer corrigir a orientação sexual ou gênero da vítima. Como se a orientação sexual diversa da do agente que causa o crime, como se fosse algo ruim, como se fosse pior, algo ilícito. Então, é um conceito que eu gostaria de tratar com vocês de estupro corretivo. Tá certo? Mais do que isso, uma outra pergunta que é importante se fazer é a seguinte. Esse inciso 4, que trouxe a modalidade de estupro coletivo, quando fala, olha, mediante concurso de duas ou mais pessoas, ele é extensível a todas as demais causas de aumento de pena ou não? Então, melhor dizendo, de acordo até mesmo com a topografia, se o inciso 4 é aplicável às outras modalidades, como é que eu faço? Percebam aqui que o inciso 4, A, no caso, ele está circunscrito ali àquela matéria. Então, não vai se elastecer para todos os outros incisos. Isso aqui é importante de ser dito. Vamos agora analisar as novas causas de aumento do 234A, causas de aumento dos crimes sexuais lá do senso. Como assim, professor? Ora, explicando de maneira resumida. Se você tem um crime praticado em determinadas circunstâncias, crime é esse contra a dignidade sexual. Se você praticar de determinado modo, sua pena não pode ser a mesma, ou apenas a pena do caput. Então, observem. Antes da lei, faremos a leitura rápida do artigo 234A. O que dizia? Nos crimes previstos nesse título, que são os crimes contra a dignidade sexual, a pena aumentada, inciso 3º, de metade, se o crime resultar em gravidez, e de um sexto até metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Ok? Então, essa era a disposição antiga, antes desta reforma legislativa. E agora, professor? Com a reforma. Ora, agora, com a reforma, temos aqui o seguinte. O inciso 3º, ao invés de aumentar de metade a apenas de metade, você pode aumentar de metade a dois terços, se do crime resulta gravidez. Já no inciso 4º, passou-se a ter um aumento de um terço a dois terços. E aqui o acréscimo da questão da vítima, a preocupação do legislador com a vítima. Ora, se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Houve essa especificação, este cuidado com pessoas que, de acordo com a leitura, não só a leitura, mas de pesquisas, de estatísticas, acabam sendo mais vulneráveis. Uma questão aqui, que já foi tratada inicialmente e que é importante discutirmos, é a seguinte. A ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar a questão do quiz, para que a gente resolviu. A respeito da Lei nº 13.718, marca a opção incorreta, em que pede as grandes inovações penais, a referida lei não tratou sobre revenge porn. Letra B. A referida lei trouxe a seguinte figura típica, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Letra C. De acordo com o novo artigo 218C do Código Penal, acrescido pela referida norma, a pena aumentada é de um terço a dois terços e o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Pessoal, A, B, C e D, de todas elas, a opção incorreta é alternativa A. Alternativa A. Ao contrário, vimos que a legislação se preocupou em um dos parágrafos relativos ao 218C com justamente o chamado revenge porn, para que você iniba esse tipo de conduta que tem crescido, infelizmente, em todo o território nacional. Então, essa é a alternativa incorreta. Letra B, letra C e letra D, letra B e C, são absolutamente corretas. Vimos esses acréscimos e essas alterações, agora, agora pouco. Em relação à letra D, aqui é uma questão de lógica. Se temos uma alternativa incorreta, não pode ser a alternativa D, ok? Ok. Pessoal, agora vamos trabalhar uma questão aqui importantíssima, duas questões importantes. Afetas A. Primeiro, vigência. Vigência da norma. Ela entrou em vigência na data de sua publicação, no dia 25 de nove de 2018. Em relação à ação penal, lembra? Antes de puxar aqui a última questão, eu falei que tinha mais dois aspectos para falar sobre a ação penal, o que que se discutiu? Ora, a ação penal, por ter mudado para a pública incondicionada, ela está resguardando, é algo positivo para a vítima? A doutrina tem entendido que sim. E olha que aspecto interessante que é trazido. Ora, a vítima nesses crimes, até pelo maior número de incidências ser em ambientes cujo acesso ao público é restrito, a vítima que sofre, na prática, esse delito, acaba tendo a mesma discricionalidade de levar ou não esse fato a conhecimento das autoridades públicas. Então, o que o legislador colocou aqui foi uma possibilidade, mas uma garantia de que a ação penal pública incondicionada, as autoridades ajam, na verdade, em prol daquela pessoa. Então, a parte da doutrina enxerga como mais uma proteção, mais uma proteção, mais uma garantia às vítimas que, infelizmente, no nosso país ainda são muitas. Contextos, melhor dizendo, conceitos que eu gostaria de tratar para finalizarmos a aula e o nosso curso, o primeiro diz respeito ao chamado, olha só o latim, estréptus judici. Estréptus judici. Aqui, o que é isso? Na verdade, é você, dentro do direito penal e dentro desse processo, você tenta evitar o sofrimento que a vítima acaba passando. Esse conceito aqui, o que ele vai dizer? Ora, a partir do momento que a mulher é vítima, infelizmente, algumas teses trabalham no sentido de que ela seria corresponsável por ter sofrido o crime. Então, percebam que a lei aqui, ela busca evitar esse instituto, que esse instituto acabe ocorrendo. Por fim, revitimização, de maneira objetiva. Revitimização. A pessoa que sofre um crime contra a sua dignidade sexual, ela sofre no momento da conduta e o constrangimento na delegacia, o constrangimento perante o poder judiciário. Então, é o último conceito que eu gostaria de tratar com vocês. agradecendo imensamente a paciência e a audiência durante toda essa semana, durante todo o curso. Um agradecimento especial a toda a equipe da TV Justiça. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse tvjustiça.jus.br